A letra que a gente vai estudar agora é a menor letra do alfabeto hebraico, que é a letra Yud. Yud, a gente vai transiterar o som dela com o som de Y ou som de I. E o legal dessa letra é que ela significa exatamente trabalho. Então, a letra Yud é representada por trabalho, por ação, e o objeto que representa ela é uma mão fechada. A mão fechada é representada, então, pela letra Yud. E a letra Yud, pessoal, a gente escreve dessa forma. Então, a gente vem aqui, faz um tracinho e depois a gente desce. Apenas isso. Essa aqui é a menor letra do alfabeto hebraico. Eu vou colocar uma letra do lado para vocês verem a equivalência de tamanho. Eu vou colocar aqui a letra Aleph, que vocês já aprenderam, só para vocês entenderem a diferença da letra Aleph para a letra Yud. E aqui entra uma curiosidade muito legal, pessoal. A menor letra do alfabeto hebraico é a que representa o trabalho. Dentro da cultura hebraica, costuma-se falar isso, porque aquele que menos fala, em geral, é o que mais trabalha. Enquanto todas as letras têm outro significado, a menor letra é aquela que significa, literalmente, trabalho. Então, quem menos fala é o que mais faz. E aquele que mais fala é o que menos faz. Geralmente, é assim que acontece. E é representado pela letra Yud. E esse é o que mais faz.